Réveillon no litoral provoca congestionamento nas estradas gaúchas. Em Porto Alegre, tudo pronto para a festa da virada na usina do gasômetro. E as perspectivas para a educação e o ensino em 2015. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Saúde, paz, felicidade, bastante dinheiro. Muita felicidade para todo mundo. Que haja mais compreensão das pessoas, que essa violência cesse. Que Deus ajude a gente a fazer passar um 2015 melhor. Olá, boa noite. Apesar do reforço de ônibus extras, por volta das 13h30 da tarde não havia mais passagens para o litoral norte. A administração da rodoviária disponibilizou 900 coletivos para o feriado, 70% com destino às praias. Novos horários somente a partir de amanhã. O trânsito rumo ao litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina foi mais intenso até as 2h da tarde desta quarta-feira. Com o tráfego ocupando 92% da capacidade da rodovia, com 79 veículos por minuto. Segundo a Concepa, concessionária que administra a via, dos 65 mil veículos esperados em deslocamento até as 4h da tarde, 48 mil já passaram pelo pedágio de Gravataí. Quem ainda pretende pegar a estrada, poderá encontrar o trânsito mais tranquilo e sem pontos de lentidão. E agora vamos às imagens ao vivo da Freeway em direção ao litoral norte, onde o fluxo é moderado neste momento. Um acidente entre moto e carro ocorreu há pouco, no quilômetro 43, mas sem deixar períodos graves nem causar congestionamento. A média da saída de Porto Alegre é de 31 veículos por minuto, conforme a Concepa. A expectativa é de que até a meia-noite de hoje, 65 mil carros tenham passado pela rodovia. Em direção à região sul do estado, o trânsito é tranquilo. Não há previsão de içamento da ponte do Guaíba. E em caso de dúvidas, os motoristas podem ligar para o Alô Freeway. E o trânsito tem sido intenso ao longo de todo o feriado, exigindo atenção aos motoristas. Em Osório, próximo ao quilômetro 83 da BR-101, há bloqueio em uma faixa de cada sentido, devido ao tombamento de uma carreta. E na ERRS 040, um acidente de motocicleta causou lentidão nesta tarde. A rodovia não é duplicada e é considerada uma das principais alternativas em direção ao litoral. E começou nesta terça-feira e segue até o domingo a Operação Viagem Segura de Ano Novo. O objetivo principal é a redução do número de acidentes. A Operação Viagem Segura de Ano Novo busca prevenir acidentes neste feriadão. O foco é a preocupação com a segurança dos veículos e a direção responsável. Estamos trabalhando uma pré-conscientização do motorista para que ele dirija corretamente. Mas os policiais vão estar trabalhando a fiscalização rigorosa, utilizando radares e também abordagens sistemáticas aos motoristas. Em 2013, foram 25 mortes em seis dias de feriadão nas estradas gaúchas. A meta agora é reduzir estes índices. Um dos pontos críticos é o retorno do litoral. Quem puder, deve evitar os horários de maior movimento. Recomendamos, voltem no sábado ou na segunda. O domingo vai ter maior concentração de veículos, portanto, teremos congestionamentos nas principais rodovias gaúchas. É, mas quem deixou para viajar amanhã não pode esquecer de trocar o extintor de incêndio do veículo. O motorista que for flagrado com o modelo BC a partir desta quinta-feira poderá ser multado pela EPTC ou pela Brigada Militar. O valor da punição será de quase R$ 130,00, somado à perda de cinco pontos na carteira de habilitação. Os novos extintores são classificados como ABC e o preço varia entre R$ 60,00 e R$ 80,00. A intensa demanda provocou falta do equipamento no mercado e, por esse motivo, haverá uma fiscalização dos agentes de trânsito, porém sem a operação específica para monitorar os extintores. E quem comprar carro zero quilômetro a partir de amanhã vai sentir a diferença no preço com o fim da redução da alíquota do imposto sobre produto industrializado. Para os carros populares, a alíquota sobra dos atuais 3% para 7%. Já os automóveis com motor flex, que hoje recolhem 9% de IPI, a alíquota sobra para 11%. E os veículos movidos só a gasolina, que pagam somente 10%, terão a alíquota aumentada para 13%. Uma das principais mazelas do Estado e do país, o ensino público melhorou de qualidade nos últimos anos. O analfabetismo caiu e mais pessoas ingressaram na universidade. E o que pode ser feito para 2015? A matéria de hoje sobre as perspectivas para o próximo ano alerta que não adianta investir na educação se não houver capacitação de professores e uma boa interação entre estes e os seus alunos. O aumento do número de vagas na rede pública de ensino mostra que o Brasil está no caminho certo para ter um problema que parecia crônico, o analfabetismo. Profissional em formação. Mas não basta incluir o aluno na lista de chamada da escola. Para este especialista em educação, o investimento na formação dos professores deve ser prioridade. O professor pode dar uma aula, mas o aluno não conseguiu se conectar a ela. O aluno pode estar com vontade de aprender, faz perguntas, mas o professor não atende essas perguntas e não ensina aquela demanda que o aluno tem. E não responde com o seu ensino aquela demanda. Então, o que precisa acontecer? Precisa acontecer esse foco na relação entre professor e aluno. Porque se essa relação é boa, o aluno se mantém focado na escola. E para essa relação ser boa, ela depende da formação do professor. O professor tem que aprender a ensinar através da ação do aluno. Ou seja, ensinar pela ação do aluno. A ação do professor se prolonga na ação do aluno e é esta ação do aluno que faz o aluno aprender. Se ele fica simplesmente como um ouvinte, ele aprende muito pouco, quase nada, às vezes nada. E se ele se sente na escola como um, estando lá para não aprender nada, não acontece nada, ou quase nada, o próximo passo é evasão. Aluno, o protagonista. Sobre a educação pública gaúcha, Fernando Becker afirma que os alunos devem estar acima de qualquer disputa ideológica. A luta que durou décadas e continua ainda entre sindicato e governo, ela simplesmente excluiu a sala de aula. Excluiu ali, aquele lugar onde o ensino acontece. E ficou numa luta puramente salarial. Eu acho que o que aconteceu durante todo esse tempo é que simplesmente se descuidou daquilo que era o essencial, o fundamental, isto é, o professor bem formado, o professor que tem um domínio de conteúdo e precisa ter uma formação pedagógica e uma formação didática. E essa formação pedagógica e formação didática precisa se focar numa pedagogia ativa. Paz, amor, pra todo mundo. Felicidade, paz e amor, é isso aí. Saúde e paz pra todo mundo. Prosperidade, união. Que tudo mude, principalmente acabe com o racismo, acabe com o preconceito, que a constituição desse país possa mudar. Pois para trazer perspectivas melhores em 2015, tem muita gente preparando simpatias para hoje à noite. E valem pratos cheios de significados na ceia ou até um banho especial para atrair boas energias. No meio da loucura das compras de última hora no mercado público de Porto Alegre, alguns itens estão em alta. Na loja de produtos religiosos, as ervas são procuradas por quem quer fazer aquela simpatia de ano novo. Porque sempre vão descarregar, tirar tudo do ano, tudo de ruim fica, deixa só coisas boas para o próximo ano. Tem que tomar o banho antes, normal, né, sabão, tudo, e depois pega ele, ferve, a água vai ficar bem verdinha. Aí vocês pegam e jogam do pescoço para baixo. E fica, e não pode tomar mais banho, daí banho só no outro dia para tirar. Quem está preparando a ceia também tem segredos. Sempre o porco e a lentilha. E aí o arrozinho grega, diz que dá sorte o porco também. Sim, ele, o porco, este é um dos últimos que restam no açougue. Os outros já estão por aí, distribuindo boa sorte para quem come. É tradição, né, mandar para frente. Dizem a tradição. E na peixaria também tem símbolo de boa sorte. Por isso, vale a pena preparar um peixinho. É que o peixinho vai para frente, eu também quero ir. Então vamos juntos, né. É, e depois de toda a preparação do banho e da comilança, a festa. Cerca de 100 mil pessoas são esperadas para a festa de Réveillon na usina do gasômetro, na capital. O evento, que é promovido pela Prefeitura de Porto Alegre, começou agora há pouco. A previsão é de que até às três da manhã o público possa passar a virada de ano com muita música e a tradicional queima de fogos de artifício. Tudo pronto para o evento que, há mais de duas décadas, anima o final do ano de quem opta por ficar na capital. É um evento em que a população, os porto-alegrenses, os gaúchos, quem nasceu aqui, quem adotou Porto Alegre como a sua terra, pode esperar oito horas de muita animação, de muita música, de muitas luzes, um show pirotécnico montado a partir de duas balsas posicionadas no rio Guaíba, a uma distância de aproximadamente 300 metros da margem, com 5 toneladas de artefatos e aproximadamente 15 minutos de show pirotécnico. Esta provavelmente seja uma das maiores durações, se a gente for comparar as demais capitais brasileiras. Aqui na usina do gasômetro, o palco já está pronto para o show da virada. A partir das sete e meia da noite, o público vai poder conferir cinco atrações musicais, como Acústicos e Valvulados, Caco Xavier e Elton Saldanha. E à meia-noite, haverá 15 minutos de queima de fogos para saudar 2015. Com mais de 30 anos de carreira, Elton Saldanha vai cantar pela primeira vez na festa de Réveillon da cidade. Está previsto que é uma hora, mas eu vou dar uma forçadinha, né? Por mim que amanheça, está bom demais. E a Prefeitura de Viamão vai realizar pela primeira vez a festa da virada de ano na praia de Itapuã. A partir das oito horas da noite, a população poderá conferir shows ao vivo e à meia-noite, a tradicional queima de fogos. O evento é gratuito, incluindo o transporte para o local, com saídas daqui a pouco, às oito e quinze e oito e meia da noite e oito e vinte da noite. Para o retorno, haverá dois horários, à meia-noite e meia e à uma hora da manhã do dia primeiro. E a chuva de hoje à tarde, tanto na capital quanto nas praias, deixou uma dúvida. Como estará o tempo na virada do ano? A previsão indica que em Porto Alegre pode não chover, mas o restante do estado não terá a mesma sorte. Quem se programou para assistir ao show de fogos ou aproveitar o Réveillon ao ar livre pode se decepcionar. Segundo a Metsu Meteorologia, a previsão é de que o tempo em todo o estado siga instável. A exceção é Porto Alegre, onde a chuva pode dar uma trégua. A gente deve ter chuvas em boa parte do Rio Grande do Sul, principalmente na faixa mais ao norte do estado. Falando de Porto Alegre, da capital, na hora da virada a gente não deve ter chuvas. As chuvas, as pancadas de chuvas devem ocorrer entre o meio da tarde e o início da noite, dando uma trégua na hora da virada e voltando na madrugada ou início da manhã do dia seguinte, do dia primeiro. Por causa da chuva, as temperaturas variaram ao longo de todo o dia. Hoje à noite, a expectativa na capital é de uma variação entre 23 e 25 graus. Já no restante do Rio Grande do Sul, os termômetros oscilam entre 32 e 34 graus. Os veranistas que decidiram passar o ano novo na praia devem ter surpresas. A gente vai ter muita instabilidade, como eu disse, chuvas que devem dar uma aliviada na parte do litoral sul, amanhã, à tarde, para a noite, já o litoral norte não, infelizmente teremos chuva o dia todo, ou pelo menos muita instabilidade, porque como se trata de uma época de verão, é comum as pancadas de chuva e não aquela chuva o tempo integral, a chuva intermitente. Então a gente pode ter pancadas, tempo instável tanto nas praias e uma ligeira melhor apenas para quem está no litoral sul. E o prêmio da Mega Sena da Virada aumentou. Agora o valor ultrapassa os 263 milhões de reais. Conforme a Caixa Econômica Federal, essa é a maior premiação da história das loterias do Brasil. Se for aplicado na poupança, o rendimento é de mais de um milhão por mês para o apostador que ganhar a bolada sozinho. O sorteio é daqui a pouco, às 8 horas da noite. Ganhando ou não, é bom ficar atento na hora de cuidar do dinheiro. Para este economista, o ideal para o surtudo que ganhar a Mega Sena é fazer investimentos diversos e viver dos rendimentos. Em primeiro lugar, ele tem que se proteger, ele tem que guardar esse dinheiro e viver com o rendimento desse dinheiro. Na realidade, pelo histórico dos últimos ganhadores ali, que gastaram tudo praticamente em meses, isso é uma grande armadilha, porque é um volume muito grande de recursos, muito superior à sua capacidade de gasto. Ele começa a gastar, começa a investir mal esse dinheiro e certamente ele pode ficar em dois, três anos praticamente sem dinheiro nenhum. E planos não faltam para quem aposta na sorte. Eu ia aplicar, ia trabalhar só com juros, né? Não ia usar o dinheiro mesmo, eu não iria. Viajaria. Primeira coisa que eu ia fazer é conhecer o Brasil, o pedaço do mundo. Eu já ia embarcar para outro país para decidir lá o que eu ia fazer da vida. E para quem não ganhar e for entrar o ano novo com dívidas, a dica é a negociação. Agora, nos próximos dias, nas próximas semanas, ele tem que se dirigir, se ele estiver endividado junto ao seu banco, fazendo uma negociação da sua dívida. Ele pode encaminhar a seguinte ideia, alongar os prazos da dívida e reduzir as taxas de juros. Com esse alongamento da dívida, ele pode ganhar uma redução das taxas de juros. E aí, provavelmente, a mensalidade, o pagamento, o compromisso dele vai ser menor. E como foi dito na matéria sobre a previsão do tempo, a instabilidade que atingiu o Estado nesta quarta-feira, causando transtornos na fronteira oeste, permanece nesta virada de ano. No interior gaúcho, não será diferente. E a sensação de abafamento deve prevalecer em razão da precipitação. Vamos agora conferir a previsão para esta quinta-feira. Pois 2015 inicia com temporal na região metropolitana. Amanhã deve ser nublada com chuva e, à tarde, devem chegar os raios e trovoadas em Porto Alegre. A mínima na capital será de 23 graus. Já no noroeste do Estado, devem ocorrer temporais ao longo de todo o dia. Em Cruzalta, a máxima ficará em 25 graus. Na fronteira oeste, também chove com maior intensidade dos ventos à tarde. Em Uruguaiana, a máxima não deve ultrapassar os 29 graus. Temporais chegam ainda ao centro do Estado. A possibilidade de raios desde amanhã até à noite. Em Santa Cruz do Sul, a mínima ficará nos 21 graus. No litoral sul, o tempo não será tão severo, mas chuvoso. Em São Lourenço do Sul, a máxima chegará a 30 graus. Veranistas, estudantes e trabalhadores em férias não são os únicos que lotam as praias e rodovias nesse início de verão. Boa parte vê o litoral como uma oportunidade de trabalho. Banho de mar, futebol na areia, água de coco para refrescar. Esse é o clima de quem vem passar um fim de semana ou uma temporada no litoral. Mas, se para alguns praias significa descanso, para outros significa trabalho e renda. E muitos vêm de longe. Este vendedor de chapéus veio da Bahia há seis anos. Para ele, a temporada de verão é sempre rentável. Sai bastante, né? Porque o calor está bem e esperemos que este ano seja melhor do que o ano passado. Apesar do trabalho duro, Almiro da Silva diz não ter o que se queixar. Há quatro verões, ele vem do Recife, capital de Pernambuco, vender amendoim e um capão da canoa. Com o que ganha, pode sustentar a família que ficou no Nordeste. Vale a pena para te passar as temporada? Vale, claro que vale. Eu acho muito bacana o esforço deles. E a gente prestigia, acabou de comprar um amendoimzinho. Tudo que as pessoas fazem se esforçando para trabalhar, com as pessoas que estão aqui descansando, tem que reconhecer e às vezes dar uma ajuda, né? Comprar alguma coisinha para eles. Mãe e filha vieram juntas de São Paulo vender roupas no litoral gaúcho. Eliane Monteiro era cabeleireira, mas não estava conseguindo sobreviver da profissão. Então, resolveu arriscar. É o primeiro verão que nós estamos aqui, passando aqui o primeiro, então a expectativa é grande, né? Dignidade, né? Dignidade. Que as pessoas se respeitem mais, que sejam mais felizes, encontrem a felicidade. Que todo mundo seja feliz, é isso. E o primeiro dia de 2015 será marcado pela posse do novo governo do Estado. A cerimônia de transmissão do cargo do governador Tarso Genro para o seu sucessor, José Ivo Sartorre, ocorre amanhã à tarde. A sessão solene que marca a posse do governador eleito e do vice começa a partir das duas horas da tarde na Assembleia Legislativa. Logo no início, a sessão é interrompida pelo presidente da casa, o deputado Gilmar Sossela, para que líderes de partidos e bancadas conduzam o governador eleito, José Ivo Sartorre, e o vice, João Paulo Cairoli, até o plenário 20 de setembro. Na sequência, Sartorre profere o compromisso constitucional de defender a Constituição do Estado e zelar pelo povo gaúcho. Depois, o mesmo acontece com Cairoli. Aqui na Assembleia Legislativa, a cerimônia só termina com os discursos do presidente da casa e do novo governador. Em seguida, governador e vice recém-impossados se dirigem para o Palácio Piratini, sede do governo no Estado, onde o atual governador Tarso Genro fará a transmissão simbólica do cargo para Sartorre. Na ocasião, também serão empossados os novos secretários estaduais. E a sessão solene de posse e a cerimônia de transmissão de cargos serão transmitidas ao vivo pela TVE e TV Assembleia, além de serem transmitidas também em tempo real pelo portal da Rádio Assembleia, no endereço eletrônico www.al.rs.gov.br, Rádio Assembleia, ou então pelo site do governo do Estado, www.rs.gov.br. E também serão exibidas imagens de Brasília, da posse da presidente Dilma Rousseff, a partir das 4h30 da tarde. E o deputado eleito, Ibsen Pinheiro, representará o novo governador do Estado, José Ivo Sartori, na posse da presidente Dilma Rousseff, nesta quarta-feira em Brasília. A escolha foi da cúpula gaúcha do PMDB, em razão de a cerimônia ocorrer à tarde, simultaneamente, e a posse de Sartori, aqui em Porto Alegre. O parlamentar já foi presidente da Câmara dos Deputados e assumirá uma das cadeiras do partido na Assembleia Legislativa. E encerrou hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, o sarampo. A meta era vacinar 95% das crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Na capital, a meta não foi atingida. Foram vacinadas 82% das crianças contra o sarampo e 85% contra a poliomielite. E muito em função da questão de que os pais não veem a doença e acham que não há essa necessidade, o que é um erro, né? O pequeno João Vitor veio tomar as duas vacinas hoje. A mãe destaca a preocupação com a saúde do filho. Porque se a gente não cuidar hoje, amanhã não adianta chorar. Eu prefiro fazer tudo no dia, para depois não ficar reclamando, ah, por que eu não fiz, por que eu não faço. Para quem perdeu a campanha, a vacinação continua de forma permanente. Vacina é prevenção. E que todas as crianças que não tiveram, os pais não puderam levar, que eles levem. E voltamos agora com imagens da Freeway, uma das principais saídas de Porto Alegre neste feriadão da virada de ano. Você vê agora o quilômetro 22 de Santo Antônio da Patrulha. O trecho é próximo ao pedágio sentido capital litoral, que fica no quilômetro 19. O posto atua com 16 cabines de arrecadação. E foi registrada lentidão ao longo do dia, no entorno do pedágio, mas o trânsito flui de forma moderada neste momento. No retorno do litoral para Porto Alegre, tem fluxo considerado baixo pela Concepa. Marcado para a próxima terça-feira, o leilão de camarotes e frisas para o Carnaval de Porto Alegre de 2015, no Complexo Cultural do Porto Seco. Estão disponíveis 60 frisas e 40 camarotes. Mais informações no site da Prefeitura da Capital. Já a venda antecipada de ingressos para o Carnaval acontece nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues. As bilheterias funcionarão entre 8 e 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. A Copa do Mundo foi assunto da área esportiva em 2014. A organização do torneio não teve maiores problemas. Já a seleção brasileira... O ano de 2014 foi da Copa do Mundo, mas antes do apito inicial do jogo entre Brasil e Croácia, no dia 12 de junho, houve protestos, obras inacabadas e as vistorias de estádios pela FIFA. Apresentamos alguns gráficos, que é a evolução final da obra, quanto a físico-financeiro, mão de obra empregada, que demonstram dados e números que correspondem ao que está sendo visto aqui, que nós estamos realmente num processo de finalização. Em Porto Alegre, as FanFest e o Caminho do Gol fizeram sucesso. Os números comprovam. A realização da Copa do Mundo em Porto Alegre foi bem-sucedida. Neste período, 150 mil estrangeiros de 74 países passaram pela cidade. A FanFest recebeu 316 mil visitantes até agora. E o acampamento Farroupilha Extraordinário, 100 mil pessoas. Um dos destaques desta Copa em Porto Alegre foi o Caminho do Gol. O trajeto de 3,5 km de extensão com atrações culturais fez sucesso entre moradores e visitantes. E depois de arrasar com o time brasileiro, os alemães levantaram a taça. No jogo final, ganharam da Argentina. O gol do tetracampeonato só saiu na prorrogação. Aos sete minutos do segundo tempo, Mário Götz batou no peito e bateu sem deixar a bola cair. Depois da peito final, festa no Maracanã. Presente no estádio, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, também comemorou o título. A presidenta Dilma Rousseff entregou o troféu ao capitão da seleção alemã, Philippe Lann. Após a festa da Copa, o fantasma do racismo voltou a assombrar os gramados brasileiros. E foi em Porto Alegre, num jogo entre Grêmio e Santos. Das oito pessoas que aparecem nas filmagens, quatro foram identificadas e vão responder ao inquérito por injúria racial. E em agosto, a gaúcha Mayra Aguiar ganhou a medalha de ouro no campeonato mundial de judô na Rússia. A brasileira passou primeiro pela rival americana Carla Harrison na semifinal, em uma disputa tensa, considerada uma final antecipada. Já na grande final, a gaúcha derrotou a francesa Audrey Chumot. Esta é a segunda medalha do Brasil nesta competição e a quarta de Mayra Aguiar em mundiais. Na chegada a Porto Alegre, a judoca foi recebida com muita festa. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite, uma linda entrada de ano novo para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.